Agora assim, tem muita coisa que você tá fazendo um disco, a gente pensa no conceito, eu adoro pensar em conceito, qual o título, mas esse disco especificamente eu chamei durante muito tempo de presença esse, o nome do disco é Presença, porque eu adoro o jeito que o Cearense fala, vamos marcar presença, esse tipo de coisa, mas Rua Mundo Novo foi um título que o Marcelo sugeriu também, por causa da música, que já tinha a canção, e por marcar também Rua Mundo Novo, essa metáfora desse primeiro disco solo e tal, mas eu acho que tem uma história também da figura do nordestino, mas claro, mais especificamente do Cearense, que está no sudeste, tem uma coisa meio Lamento Sertanejo, ou Fotografia 3x4 nesse disco, esse lugar do Cearense fora, Cearense tem muito disso, sai daqui, aí fica com uma coisa da saudade, mas também não volta e tal, então essa ebulição dessas emoções aí. Como foi esse encontro com o Marcelo Camelou? Teve um belo dia que foi em 2020 ainda, setembro de 2020, por aí, que aí me liga lá de Portugal, o Marcelo, ah, bicho, você quer ouvir o seu som, achei massa, o Flamengo passou contato, a gente começou a trocar ideia, então eu estava com um repertório de Rua Mundo Novo, era tudo meio assim, os acordes menores, tá ligado, as coisas meio assim, eu achava que ele ia sempre adorar, assim, o Marcelo, assim, ele adorou, assim, mas cara, pô, Gabriel, o seu primeiro disco solo, cara, você tem que trazer, vamos tentar compor umas canções solares, eu lembro muito disso. Aí, e calhou, eu estava indo para Fortaleza, estava em setembro, a gente falou, estava aqui em Fortaleza, né, já depois desse inverno pandêmico lá em São Paulo, velho, então, foi muito bonito, assim, esse, acho que ele soube conduzir muito bem, assim, sabe, de incentivar compor, eu acho que, me parece que as melhores canções de um disco, parece que surgem ali, bicho, nos 45 segundos do tempo ali, sabe, velho? Então, eu, quando eu estava lá, surgiu a sorte, que o Marcelo, ah, bicho, eu estou com essa música aqui, com esses acordes, ele tinha essa ideia de sorte, aí eu, aí eu fui, tipo, tu estava falando assim, né, o chat dentro de mim ficou assim, de boa, assim, né, por um ano, ah, bicho, eu chegar lá em casa, eu vejo se dá para sair alguma coisa, fiquei até 3 da manhã. Espera aí, que eu não vou dormir, né? Isso aí é a música, aí no outro dia, ó, que eu consegui aqui botar meu lado de serência aqui na música, então, e depois de estar lá fisicamente, conhecer a pessoa mesmo, de, sei lá, quando você vê a pessoa mesmo encarnhosa, são outros 500, né, às vezes a gente conhece as pessoas pela fama, pelo que elas podem representar ali, que você cresceu ouvindo, mas, pessoalmente, é sempre mais legal, espero que seja, né, nem sempre, mas comigo, nesse caso, foi, mas é massa ver a pessoa à vontade, um ambiente legal.